Olá, tudo bem? Eu sou a Lia da Lenscope e esse é o primeiro vídeo da série da Lenscope sobre miopia, em que vamos esclarecer os pontos mais importantes, as dúvidas mais buscadas sobre esse tema e ainda trazer orientações para toda a comunidade míope como um guia com um tudo sobre miopia. Então, acompanha a gente aqui no canal para não perder nenhuma notificação e nenhum vídeo novo, basta se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar para toda a comunidade Lenscope o que é miopia, quais são os sintomas, as causas e o tratamento dessa doença. Além disso, eu vou te apresentar um jeito de testar se você tem miopia, que é completamente online e gratuito. Bom, antes da gente iniciar o vídeo, eu acho que é importante que você saiba que a Lenscope é um serviço de venda de óculos online com a missão de democratizar o acesso à informação sobre saúde visual e as lentes de óculos de grau de qualidade por um preço mais acessível, com um processo de venda que é 100% online, sem que você precise sair de casa. Para conhecer um pouquinho mais sobre a Lenscope, segue a gente nas redes sociais, o link para todas elas estão aqui na descrição do vídeo. A miopia é um problema que afeta um quarto da população, sendo por isso uma condição muito comum. Hoje, cerca de 1,5 bilhões da população ao redor do mundo são miopes e esse número só tende a aumentar, de acordo com uma projeção feita pela Organização Mundial da Saúde, de que até 2050 metade da população global será miope. Mas afinal de contas, o que é a miopia? Bom, a miopia é um problema de visão que dificulta enxergar objetos que estão distantes com clareza. Dessa forma, quem tem miopia só consegue enxergar objetos que estão próximos e isso acontece pelo formato do olho de quem tem miopia. O olho com miopia apresenta o globo ocular mais alongado, ao contrário de quem não possui nenhum problema de visão. Ou seja, quando o globo ocular é muito longo ou a córnea, que é a camada externa protetora do olho, é muito curva, a luz que entra no olho de quem tem miopia não focaliza corretamente. Dessa forma, as imagens são focadas na frente da retina, que é essa parte sensível à luz do nosso olho, ao invés de na própria retina. E é por isso que as pessoas miopes conseguem ver nitidamente objetos que estão próximos, mas os distantes são vistos como se estivessem embaçados. Mas afinal, como enxerga realmente uma pessoa que tem miopia? Bom, o principal sintoma da miopia é a visão embaçada à distância. Sendo assim, quanto mais alto o grau de miopia, mais embaçada será a visão à distância. E é por isso que as pessoas com miopia podem ter dificuldade em reconhecer os números do ônibus à distância, por exemplo. Ou na sala de aula, elas precisam sentar mais próximas ao quadro para conseguir enxergar bem. Além dos sintomas que eu já citei, o sinal mais óbvio da miopia é a visão embaçada quando você olha para objetos distantes. Mas há outros sintomas que podem atrapalhar o dia a dia de quem tem miopia, e eu vou citá-los agora. Forçar a visão para ver de longe, sentir os olhos arderem, dores de cabeça, fadiga ocular, ver imagens borradas, dificuldades para focar em objetos distantes e apertar os olhos para enxergar. E o que causa a miopia? A miopia é diagnosticada quando a pessoa tem o formato do globo ocular muito alongado, afetando a posição da formação da imagem na nossa retina. E algumas das causas são a córnea ou o cristalino serem muito curvas para o comprimento do globo ocular, fatores genéticos passados dos pais para os filhos, usar muito os olhos para a realização de tarefas que exigem mais da nossa visão de perto, como ler um livro ou usar o computador durante muitas horas por dia. E também a combinação de fatores que são hereditários e ambientais. Dessas causas, a mais comum é o fator hereditário, ou seja, se alguém da sua família tem miopia, as chances de você desenvolver esse problema são ainda maiores. Outro fator que é novo e tem contribuído muito para o aumento dos casos de miopia ao redor do mundo é o isolamento social causado pelo coronavírus. Nós mudamos os nossos hábitos, né, e agora a gente passa muito mais tempo em frente aos aparelhos eletrônicos, que são televisão, computador, celular, smartphones, tablets. E segundo a Organização Mundial da Saúde, esses novos hábitos, eles estão relacionados ao aumento do número de casos de miopia ao redor do mundo, principalmente nas crianças. Já para quem tem miopia, esses novos hábitos e o excesso de exposição às telas digitais podem contribuir para o aumento do grau da miopia. Isso acontece porque estamos menos expostos à iluminação natural e mais expostos à acomodação visual causada por objetos eletrônicos. E você sabia que existem diferentes tipos de miopia? São sete os tipos de miopia existentes, sendo que alguns são mais graves que os outros. Nós vamos te explicar quais são eles e qual o grau de gravidade de cada um. A primeira é a miopia de curvatura e esse é o tipo mais comum da miopia. Ela ocorre quando a nossa córnea ou o nosso cristalino tem a curvatura mais alongada. Já na miopia axial, o comprimento do olho é mais alongado do que o comprimento óptico. Ela é mais comum em quem tem alta miopia e por isso costuma ser evolutiva no decorrer da vida. Já a miopia secundária costuma ocorrer em pessoas mais velhas que normalmente já possuem catarata congênita ou glaucoma. Nela costuma ocorrer a degeneração ou o deslocamento do cristalino do olho. A miopia congênita, que é adquirida desde bebê e é considerada um alto grau de miopia, sendo percebido quando nascemos ou até os seis anos de idade e ela fica presente por toda a vida. E existe também a miopia de índice que aparece em pessoas com idade avançada. Ela causa o aumento do índice de refração do cristalino e por isso a pessoa consegue enxergar bem de perto, porém não de longe. E existe também a miopia degenerativa, que é conhecida como a miopia maligna ou patológica, que é o tipo mais raro e grave da doença porque pode levar a pessoa à cegueira. Por último, existe a miopia progressiva, que como o próprio nome já diz, esse tipo de miopia aparece na infância e permanece até a vida adulta, progredindo ao longo dos anos. Quem tem miopia progressiva também está mais propenso a desenvolver alguns problemas oculares mais graves, causado aí pelo aumento do globo ocular, como descolamento de retina, glaucoma e catarato. Embora a miopia não tenha cura, existem tratamentos para retardar ou até mesmo impedir o seu agravamento. Hoje, os principais tratamentos disponíveis são o uso de óculos de grau, lentes de contato e a cirurgia refrativa. Nós vamos falar detalhadamente sobre cada um desses tratamentos nos próximos episódios da série. Por isso, é muito importante que você fique de olho para não perder nenhum episódio. Bom, no vídeo de hoje nós explicamos o que é a miopia, quais são as suas causas e quais são os seus tipos. E esperamos muito ter conseguido te ajudar com tantas informações relevantes. E por isso, eu quero te pedir mais uma vez para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser notificado quando a gente postar os próximos vídeos da série, para você ficar por dentro desse tema que é tão importante e necessário. Bom, você lembra que lá no início do vídeo eu falei que ia te apresentar um jeito de testar se você tem miopia de uma forma completamente online e gratuita? Isso é possível com o teste de visão da Lenscope, que usa tecnologia para indicar se você tem miopia, astigmatismo ou se o seu grau aumentou. E para fazer o teste é muito simples, basta acessar testedivisão.lenscope.com.br. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar para a gente aqui nos comentários que vamos responder todos. Então, continue acompanhando a gente, fique de olho aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!